Se você tem criança, o melhor lugar pra você vir é aqui, né Ioana? É. Gente, todos os produtos são da Alcatex, coisas de altíssima qualidade e preço, ó. Tiquitinho assim, quer ver? Essas calças de moletom que são bárbaras pra criança, hein? Quanto vai sair cada uma? R$ 7,900. Baratésimo, né? R$ 7,900. Gente, em todas as cores, em todos os tamanhos? Um, dois, três, é. Bárbaras. Mas tem infantil também. Bárbaras. Camiseta que linda pra uma menininha. Gostou. Quanto vão sair essas camisetas? R$ 9,900. R$ 9,900. Olha, super linda e super linda. Sem milhões de modelos. Aqui é o conjunto, né? A calça e a blusa, Ioana? Sim. Olha que gracinha esse. Demais. Quanto vai sair qualquer conjunto? R$ 24,900. Que barato. R$ 24,900. Olha que super qualidade, gente. Muito, muito legal. R$ 24,900? R$ 24,900 o conjuntinho. Super. Um conjuntinho. Aqui, o conjunto também quanto? Infantil. R$ 39,900. R$ 39,900. R$ 39,900. De 4 a 14. Olha o que tem de estampa. Olha esse, que bárbaro. Super transado. A molecada usa demais e gosta, né? E pra terminar, camisetas? R$ 16,900. Tem de adulto também. Tem de adulto também. Gente, olha, esta loja é o máximo. Tá barato. Olha que linda. Tá barato demais mesmo. Tem muita coisa. Olha o que tem por aqui. É loucura. Sabe o que você faz? Vem voando, porque amanhã vai estar aberta das 9 às 18. E essa promoção é até sábado que vem. Rua Joaquim Floriano. Até domingo. Até domingo que vem? Até domingo. Rua Joaquim Floriano 451. No Itaim, Shopping Ibirapuera. Loja 15, Piso Moema. Tem mais três endereços aí no seu vídeo pra vocês saberem. Liga pra 820-5256. Fica sabendo que tem cinco lojas alca por aí. Isso. Pertinho de você pra você comprar. E tudo em dois chequinhos. Um à vista e outro pra 30 dias. Esse preço? Isso. Tá de graça, gente. Tenta assim. Vem já.